Olá, eu sou a Rosa Seligre e a receita para hoje é espanhola, paella valenciana, que nada mais é do que um risoto bem amarelinho com açafrão, camarões, frutos do mar, brulas, mariscos e frango. Apesar de ser um prato típico, pomposo, montado no tacho, o seu preparo é muito simples de fazer. Se você já cozinhou um arroz ou fez risoto, alguma vez na vida não vai ter nenhuma dificuldade em montar uma paella. Comece fritando os pedaços de frango no azeite, até que eles fiquem bem frocantes e bem dourados. Então, abra espaço no centro do tacho e frite os camarões. Os camarões, diferentemente do frango, devem ser fritos em menos tempo. Três minutinhos de cada lado é mais do que o suficiente, senão eles endurecem. Para gerar mais espaço no tacho e poder continuar o preparo, nós separamos o frango e metade dos camarões. No centro, nós colocamos o alho até alourar, a cebola por dois minutos até ficar translúcida e o açafrão em pó para dar uma fritadinha de dois minutos e acentuar sabor e cor. Em seguida, colocamos os tomates picados e os pimentões e as lulas em anéis. Devolvemos o frango reservado ao tacho e juntamos a ervilha fresca e a vagem ao preparo. E é agora que está o principal segredo da nossa receita, o preparo do caldo. Juntamos água e sal e deixamos ferver por 20 minutos. Quanto mais gostoso ficar esse caldo, mais gostoso vai ficar o arroz da nossa faena. E já está quase pronto. Não falei para você que era muito simples o preparo? Só falta cozinhar o arroz. Deixamos por mais 15 minutos até que ele esteja al dente. Chegou a hora mais divertida. Já pode desligar o fogo, devolver os camarões reservados, colocar os mariscos para enfeitar e chamar a galera para se servir. Amor! Vai se servindo! Passa a pasta bem completa lá no blog para não ter erro. Experimenta!